Música Salve, salve galerinha aqui com o tio meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Nazume Level Go Strike 2013 Isso mesmo, vamos para a nossa segunda semifinais rapaziada dessa terceira temporada do duelo dos inscritos Só lembrando, aquele Ultra Mega Power Blast é super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer E se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha, curte a página e vamos que vamos rapaziada Deixa aí nos comentários aí galera, que vocês estão esperando Quem vocês acham que vai ser o grande campeão dessa terceira temporada do duelo dos inscritos E deixa nos comentários o que vocês acharam aí galera, do vídeo da abertura das inscrições pra quarta temporada do duelo dos inscritos E vocês gostaram das regrinhas novas aí que eu coloquei Eu acho que ficou bem legal rapaziada, que vai deixar um pouco mais equilibrada as partidas aí, com menos reclamação E rapaziada, lembrando que vocês podem mandar as thumbnail aí, que eu vou dar os créditos pra quem for o escolhido Pra thumbnail escolhida, beleza? Então manda thumbnail aí pra mim, pra mim poder escolher, beleza? Então vamos lá, vamos apresentar os times que irão jogar nessa última semifinal Lembrando que o próximo jogo já é a grande final E hoje rapaziada, eu vou jogar com o time do inscrito João Pedro E o nome desse time aqui é Guerreiro Z E ele vem com Zagomel no gol, ele vem com Kabayama, menos, mais e Tsunami na defesa No meio de campo ele vem com Sakuma, Kido e Fudo No ataque ele vem com o Badap, a Mistri e o Bummel Então esse aqui são os Guerreiros Z do inscrito João Pedro E ele vai jogar contra o time do inscrito Minecraft TV E o nome desse time aqui é Anjos e Demônio E ele vem com Nero no gol, Tobitaka, Kazemaru e Kabayama na defesa No meio de campo ele vem com Fidel, ele vem com o Bunny, Gazel e Afrodi E no ataque ele vem com o Hiroto, ele vem com o Goenji e também vem com o Fubuki Então isso aqui é o Anjos e Demônio do inscrito Minecraft TV Boa sorte aos dois times Espero que seja mais um jogão como tá sendo essa terceira temporada Tá sendo muito legal E nesse jogo aqui conheceremos o último finalista, galera Desse jogo sai o último finalista que irá disputar a grande final Da terceira temporada do Duelo do inscrito, rapaziada Estou muito ansioso, vamos que vamos E vamos começar a partida aqui, velho Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão E só vamos Opa, quase que a gente já entregava pro Hiroto ali, João Qual é que é? Vamos fazer a bola rolar Boa E a gente já tocou pro Tsunami, já toca pro Bummel Aqui o Bummel já tem que tá ali Mas o Goenji já tava ligeiro na finta Não vai, não vai, não vai Olé, olé Ele pegou a bola da gente, a gente já pegou a bola dele Vamos tocar a bola pro Sakuma Vamos Sakuma E o Sakuma já tenta o seu primeiro ataque E a gente já vai pro nosso primeiro ataque Vamos tentar a nossa jogada combinada E... Última zona mortal Muito da hora, velho A última zona mortal, mano E já vamos começar com a última zona mortal E... É GOOOOOOOL E o Nero não segura E o Muro do Tempo do Nero não segura a última zona mortal 1 para Guerreiro Z do João Pedro 0 para Anjos e Demônios do Minecraft TV E a gente já recuperou a bola aqui E já tá ficando pra Ministre Epa Ah não, velho Que bosta Apertou o botão errado aqui, velho Vai, vai, vai Boa A Ministre quer jogo, fi Olha lá E lança mortal E lá vem ela com a sua lança mortal Versus Muro do Tempo E... Defeendeu E o Nero de Feito Chute a queimar roupa da Mistre, velho Vamos, alguém pega a bola Ninguém com TP cheio Hum... Deu ruim E... Fogo cruzado Fire E lá vem o fogo cruzado Goenji Fubuki, velho Vamos usar aqui a nossa técnica mais forte, né? Alta voltagem E... É gol E supera a defesa do Zagomel E pata a partida Um para Anjos e Demônios do Minecraft TV Um para Guerreiro Z do João Pedro Empatadíssimo E lá vem a nossa vez de ir pro ataque, velho Vamos, Badap Vamos, Badap Vamos tentar a nossa jogada combinada Segura essa Ruptura do desastre Ruptura do desastre Versus Muro do Tempo E... Não é possível que ele defenda, né, velho E é gol E novamente a gente passa à frente Dois para Guerreiro Z Um para Anjos e Demônios Aos sete dos primeiros tempos Dois para um Eita, achado no meio Vai, vai Boa, boa, Kido Olha o Kido causando aí, Joe Agora deu ruim Opa, nossa, velho Nossa, jogada dupla aí dos gêmeos, velho Jogada dupla, Joe Não, tô com errado Olha a falta Vamos com a Bema Ai, deu ruim, deu ruim Vai, mãe, vai, vai, vai Hum, na cara dos agonel, velho Queda celestial Velho, queda celestial na cara dos agonel, mano Vou ter que usar alta voltagem Alta voltagem Alta voltagem E... É... Defendeu E segura o chute do Hiroto Oh, oh, oh Olha Pega eu Vamos, Kido E agora é a nossa vez do nosso contra-ataque, velho Vamos, time Vamos, meu time Segura Segura essa, goleirão Peguei Ziperiás 2 O problema é que tá um pouquinho longe, né, velho Mas... Opa Ele colocou uma defesa tripla ali, velho Muro do tempo versus Pinguins Imperiais 2 Quem vai se dar melhor, velho E defendeu E o Nero defende o Gotei Pinguins Eita Ai, 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 ai Vai, 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 vai Ai Mano, alguém com TP, velho Hum Vai, mano Ah, velho Vendaval de fogo Brisado E lá vem o Vendaval de fogo Alta voltagem, né, velho Não posso arriscar o Armadilha Elétrica, não, velho Essa técnica é muito forte E é gol E mesmo assim não segura E deixa tudo igual Dois para Anjos e Demônios do Minecraft TV Dois para Guerreiro Z do João Pedro Aos doze do primeiro tempo, velho Dois a dois O jogo tá empatadíssimo e totalmente aberto, velho O jogo tá totalmente aberto Ninguém sabe ainda o resultado Opa Tá no meio Hum Dar o meio Ó, louco Toca, toca Não, velho O Fubuki vai pegar a bola da gente aqui Snow Angel Snow Angel Boa Faz a bola rolar Boa, vamos tsunami Ô louco Deu no meio aqui na caruda mesmo Vai fi, é você aqui Ah, velho Eu tô de brincadeira Fogo máximo Vamos, Zagomel Vamos, Zagomel Confio, Zagomel Alta voltagem Defendemos Boa Ipa, tometa Isso Toca errado mesmo, verme Ô, raiva Toma raiva quando eles tocam errado, velho Tá impedindo Não, professor Ai, velho Meteoro cortante Na cara do Zagomel, velho Ainda bem que eu tenho TP suficiente, velho Alta voltagem versus Meteoro cortante Quem vai se dar melhor, rapaziada Deixa aí Boa, defendemos Lembrando, galera Bastante like aí pra ajudar o canal Bastante comentários também Ajuda bastante os comentários de vocês Compartilhamento nem se fala, né, galera Não preciso nem falar compartilhamento também Vamos aqui pro ataque Enganamos É a nossa vez de pro ataque com o Fudo, velho Ah, velho Tá de brincadeira, né, Tubitaka Você tá de brincadeira com mais face, Tubitaka Vai, Kido Boa, Kido, meu filho Ah, velho Não Toca errado Boa Bola é nóis Ah, velho Ô, louco Vamos, vamos Vamos, Fudo Ô, louco Vai passar, não Ah, mano Que jogo disputado aqui Esse meio de campo agora, velho Não, Angel Caramba, mano Que meio de campo disputado 2x2 aos 21 do primeiro tempo, mano Você vai de 100 a 100p Eu não vou nem gastar meu Minha Risato se você é meu parceiro Vamos, vamos, Tsunami Olé Segura essa, goleirão Surf Estelar Surf Estelar versus Muro do Tempo E... é GOOOOOOOL 3 para Guerreiro Z do João Pedro 2 para Anjos e Demônios do Minecraft TV Aos 23 do primeiro tempo, velho 3x2 Vai, Badab Aí, meu filho Opa, já dei no meio de dois ali Por quê? Porque eu posso, velho Vamos, vamos, vamos Ai, caramba Vai Hum, quase que eu não pegava ele Ai, vai, vai, vai Você alcança Vai, vai, dá para alcançar Boa, conseguimos E Hiroto vai disputar com a gente Mas não dá não, né, Hiroto? Terremoto Earthquake Olé Já tocamos para o saco E vamos tentar a última zona mortal de novo Ou Pinguins Imperiais 1 Pinguins Imperiais 1 versus Muro do Tempo Nessa partida já foi Pinguins Imperiais 1 e 2, hein Defender E defende Eu dou no meio Vamos, mister Ah, velho Fogo cruzado Velho, é sério, mano Velho, é sério, velho Que ele conseguiu chutar, mano Alta vontade Yeah, defende, velho Eu pensei que era gol, mano Eu já ia gritar gol, por quê? Porque a gente tomou o primeiro, né, velho Ah, filho Então isso é ótimo para nós Vamos, Fudo Nem lembro qual que é a técnica com o Fudo, tá, velho Mas vamos lá Segura essa, goleirão Qual que é? Pinguins Imperiais 3 Caramba Essa partida já foi de Pinguins Imperiais 1, 2 e 3, velho E o saco, mas eu tenho 7 Pinguins Imperiais 7 É, sem defende não, né Não é possível É gol E amplio o placar 4 para Guerreiro Z do João Pedro 2 para Anjos e Demônios do Minecraft TV Aos 28 do primeiro tempo, velho Ele ainda tem todo o segundo tempo na frente, mano Vamos lá Vai, Fih Ele tá sem TP, mano Dá para alguém pegar Pegar ele aí Boa, vamos, vamos Ah, não Tô sem TP Tô viajando, velho Como que eu vou carregar o chute sem TP? Vamos Ah, não, 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 não Impacto glacial Tá longe o chute, velho Vou arriscar, eu vou usar level 3 vezes Alta voltagem Defendemos Boa, Zagomel Zagomel aqui causando aqui, velho Segurando tudo, mano Ai, caramba Jutsu, clone das sombras Pra quem a bola tá indo? Vai, 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 saco, mano Vai, Gebo Ah, velho Tá de brinquedo, mano Na cara do Zagomel, velho Queda Celestial Otachi Tô sem TP, velho É gol Diminui a vantagem 4 para Guerreiro Z do João Pedro 3 para Anjos e Demônios do Minecraft TV Aos 30, velho Aos 30 do primeiro tempo, mano Falta menos de 30 segundos pra acabar essa partida E acabou E acabou o primeiro tempo 4x3 Vamos direto para o segundo tempo resolver essa partida, velho Vamos descobrir quem vai ser o último finalista, velho Vamos lá Lembrando que quem vencer essa partida aqui vai direto para a final Vamos lá, 4x3, velho 4x3, o jogo ainda tá aberto Isso, dá no meio Vamos, time Meu Deus do céu Ah, velho Tá de brincadeira, né, velho Ruptura do caos Logo no comecinho do segundo tempo, velho Ruptura do caos e outro CTP Rapaz, velho O time é enjoado, hein E é gol Empata partida 4x4 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 5x4 Ou a sakuma Vamos, bómmel Vamos, bómmel Vamos ver se o goleiro vai segurar essa, velho Chuva da morte Chuva da morte versus muro do tempo Defendeu E o Nero defende o chute do Bam, meu Ah, level 1 Buracão de fogo Antes do meio de campo, velho Eu acho que eu já devo ter TP suficiente pra defender Ou não, né Zagomel, na boa, mano Antes do meio de campo, velho Defende aí, parça Ô, Zagomel salvou a gente Ó o Zagomel causando e a minha brilha pro ataque Ai, vou ter que chutar Boa, vamos colocar uma pressão nesse Nero aí, velho Você acha que ele vai segurar com o Muro do Tempo? Defendeu, velho, olha só Ó o Nero defendendo tudo aí também Opa, obrigado Ai, velho Boa, time Caramba, mano Ai, ai, ai Que sorte Ai, ai, ai Sai de pé dele Boa, boa, boa Ai, ai, ai Ah, vou disputar Ah, se vou Ah, se vou Ah, o Kabe Yama ganhou, velho Montan Eu acho que o meu Kabe Yama ainda nem tocou na bola nessa partida ainda, velho Caramba, esse meio de campo tá truncado, velho Tá bem disputado, mano Que jogão disputado, velho Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando da partida, velho Quem vocês acham que vai se classificar, velho Porque os dois tem chance, claramente chance de se classificar, velho Terremoto Boa, boa Vamos tentar os nossos Pinguins Imperiais 2 novamente, velho Vamos, time Agora Pinguins Imperiais 2 Pinguins Imperiais 2 versus o Muro do Tempo E... defendeu E o Nero defende novamente Boa, já pegamos a bola aqui Eita, ninguém tá com o TP carregado, velho Badapita Ai Vai, Badapita Boa, toca pra ele, toca pra ele Tocou errado, Joe Nossa, velho, que treta Quem taca a bola, velho Ah, não, 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 não Alguém com o TP Alguém, eu, eu Cuptura do Caos Caramba, mano, ó Anjos e demônios vindo com tudo aí pra cima da gente, velho Vamos, Agomel defende, Agomel confio, confio, confio Alta voltagem E... é gol E vira a partida, vira, vira Cinco para Anjos e demônios do Minecraft TV de virada Quatro para Guerreiro Z do João Pedro Aos doze do segundo tempo, velho Relaxa, ainda dá tempo A gente ainda tem muito jogo pela frente Calma, é só ter calma Só ter calma, velho Toca essa bola Faz a bola rolar Espera ver se tem alguém com o TP Hum, você não vai Furacão de fogo Tá longe o chute Eu vou usar level 2 Vamos de armadilha elétrica Boa, Agomel Boa, Tsunami Vamos mostrar o nosso Surf Estelar novamente, velho Surf Estelar Sparkle Wave Muro do Tempo Mano, ele defendeu, velho Uma Surf Estelar, mano Como isso, mano Mano, na boa Como ele defendeu uma Surf Estelar, velho Ai, caramba Os caras não estão deixando o Badap jogar, hein, velho Ô, meu Deus Se eu tocar certo também Talvez ele venha jogar, né, velho Mano Os caras estão tentando segurar a minha ruptura da morte de todo jeito, velho Boa, vamos Badap, vamos Badap Vamos por aqui pela lateral pra eles não... Não atra... Ah, velho Mano Caramba, velho Que saco, Tobitaka, velho Mano, é a última chance Ai, 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 ai Vamos, time, vamos, time Vem comigo, time Agora Boa no Deo, né Ruptura da Morte Boa Ruptura da Morte versus Muro do Tempo, velho Ufa Ufa Vamo, 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 vamo Vamo e gol E deixa tudo igual 5x5 5 para Guerreiros e Edusão Pedro 5 para o Desdemônio do Minecraft TV O jogo está empatadíssimo Totalmente aberto, velho Mano, vai, vai, vai Pega essa bola, Joe Ai, toquei errado, toquei errado, toquei errado Boa, boa, boa Ah, vamo disputar, vamo disputar Boa, ganhamos do Fubuki a disputa, velho Ai, que... Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Ultima Zona Mortal Última Zona Mortal Muito daora a Última Zona Mortal, né, velho E é gol E é gol E vira, vira novamente Gente, 6 para Guerreiro G do Zão Pedro, 5 para Anjos de Demônio do Minecraft TV aos 22 do segundo tempo, velho. 22 do segundo tempo, 6x5, o jogo tá emocionante, o jogo tá muito disputado e lá vem. Vamos lá, vamos tentar defender a ruptura celestial do Afro-G, velho. Ruptura celestial versus alta voltagem, velho. E é gol! E não segura o poder surpreendente do Afro-G. 6 para Anjos de Demônio do Minecraft TV que não desiste. 6 para Guerreiro G do Zão Pedro que também não desiste, então dois times guerreiros, velho. Que jogão, mano, que jogão, velho. Que jogão, hein, tô sem tempo com meus jogadores principais, velho. A maioria dos jogadores é que só funciona com jogadas combinadas, velho. Olé, já passei por um. Eu tô tentando carregar o chute, velho. Tem ninguém com o tempo aqui. Ai. Sempre o Tobitaka, né, velho? Que maluco chato, mano. Que maluco chato. Você não vai chutar aqui, não, velho. Toca. Vai, vamos tentar aqui de novo. Boa, boa, boa. Vamos tentar novamente a nossa... Nossa Surf Estelar, velho. Ui, agora mais perto. Agora mais perto. Spike Raven, Surf Estelar. Na cara do Nero dessa vez, velho. Surf Estelar versus Muro do Tempo, mano. E é gol! E passa a frente novamente. 7 para Guerreiro G do Zão Pedro. 6 para Anjos e Demônios do Minecraft TV aos 25 do segundo tempo, velho. 7 a 6. Que jogão, mano. Que jogão, Joe. Boa. Ai. Vai, Misty. Vai, Misty. Ah, não, velho. Vai, Misty. Dá no meio. Ai. Hum, quase. Ai. Hum, velho. Ai, não vai chutar, não. Boa. Vou nem despedirar o Hissatsu nele. Ai, velho. Esse vai. Ai, vai, vai, vai. Alguém, 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 alguém. Alguém, alguém. Ah, velho. Na cara do Zagomel, mano. Lobo Lendário. Lobo Lendário versus Alta Voltagem, velho. Eu confio na Alta Voltagem, mano. Ih, é. Boa. Defendemos, velho. Mano, vamos para um contra-ataque perfeito agora, velho. Essa é a nossa chance de ampliar o placar, velho. Para não passar... Para a gente não passar sufoco no final da partida. Ruptura da morte. Traker. Ruptura da morte versus Muro do Tempo, mano. Tá longe o chute, mas... O nosso chute é poderoso. E é gol! E amplia o placar, faltando menos de dois minutos para acabar a partida. Oito para Guerreiro Z do Zão Pedro. Seis para Anjos e Demônios do Minecraft TV. Oito a seis. Soca. Velho, o book também que tá chatinho, hein, mano. Pegando tudo, velho. Vai. Vamos, meu time. Vem da Val de Fogo. Vem da Val de Fogo versus Alta Voltagem, velho. E... É gol! E não segura o poder surpreendente do Vem da Val de Fogo. E tamo CTP, hein. Oito a sete, velho. Oito para Guerreiro Z. Sete para Anjos e Demônios. Falta menos de 30 segundos para acabar essa partida, Joe. Menos de 30 segundos, mano. Vamos, Fudo. Vamos, Fudo. Vamos tentar. Vamos tentar. Vai, dá tempo. Dá tempo. Boa. Pois não é que deu? Pois não é que deu? Peguei Superiais 2. Não, Peguei Superiais 3. Vamos de Peguei Superiais 3, rapaziada. E é gol! E novamente ampliamos o placar. Nove para Guerreiro Z do João Pedro. Sete para Desdemônio do Minecraft TV. E tá pra acabar a partida. Com esse gol a gente praticamente finalizou as coisas aqui, velho. Boa. Então tem tempo. O Juiz tá dando... Tá dando... Uma... 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 E acabou. E acabou. Essa partida é emocionante e disputadíssima. Essa partida é bem disputada. Sete para Anjos e Demônios. Nove para Guerreiro Z. Meus parabéns a você. É... Minecraft TV que seu time é Anjos e Demônios. Seu time é Guerreiro. Seu time é muito bom ter chegado até aqui. Não foi qualquer time, velho. Seu time mostrou do que ele é capaz. Seu time é muito bom mesmo. Parabéns. E um parabéns todo especial pra você, João Pedro, com seu time Guerreiro Z. Que ganhou a partida e se classificou para a final. Seu time é um finalista dessa terceira temporada do Duelo dos Escritos. Parabéns aos dois times. Foi um jogaço, velho. Vocês viram aí que jogão, mano. Jogo muito disputado. Jogo bem legal. Deixa nos comentários, galera, que vocês assinaram dessa partida específica. Pode continuar mandando o time de vocês aí pra quarta temporada. Pode ser em qualquer vídeo que vocês mandarem o time de vocês. Com o tanto que esteja tudo certinho. Essa hashtag. Os três jogadores clássicos. Os onze jogadores. O nome do time. E também, rapaziada, bastante like, bastante comentário pra ajudar. Vamos bater aquela meta que eu falei no vídeo lá abrindo as inscrições. Se você não viu, é o primeiro link na descrição desse vídeo aqui. Vocês vão encontrar o link do vídeo que eu fiz pra abrir nas inscrições pra quarta temporada. É só olhar aqui na descrição. É o primeiro link. E também, galera, tá aberto. Podem ir mandando aí as thumbnails aí pra quarta temporada. A melhor thumbnail eu vou colocar fixa na quarta temporada. Bastante like, bastante comentário, bastante compartilhamento que ajuda muito. Vamos bater a meta de no mínimo 500 likes. No mínimo 2 mil visualizações. No mínimo, rapaziada. Então vou encerrando por aqui. Parabéns aos dois times. Parabéns pra você, João Pedro, que seu time se classificou pra final. Vou ficando por aqui. Valeu. Tamo junto. Falou, é nóis, porque eu fui, né?